Tá cansado de um Warzone muito feio? Eu venho ensinar a mudar o seu Warzone disso, pra isso! E nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês as melhores configurações, tanto pra você que joga no console, como no PC, de como você pode melhorar o seu Warzone. E com várias dicas que eu venho mostrar nesse vídeo, né, fica do começo ao fim que eu vou mostrar uma super dica pra quem joga no console e no seu PC, e como você pode deixar o seu jogo com mais FPS, mais bonito, mais estável e também com mais fluidez. Então fica até o final pra você ver todas as dicas e a dica bônus do final. Então é isso, bora pro vídeo! Rapaziada, o Warzone ele tá repleto de configurações, pessoal. Se a gente vem aqui na aba de gráficos, muita gente fica confusa. Lembrando que vou passar aqui configurações tanto pra PC como pra console, a única coisa que você tem que fazer é achar essa opção no seu videogame ou no seu PC. Então vamos acompanhar. Rapaziada, primeiro vamos conversar na questão da tela, pessoal. Muita gente aqui fica assim na tela, né? Rapaziada, eu uso tela cheia sem borda, facilita as lives, facilita as coisas. Muita gente fala que jogar em tela cheia, no caso tela cheia exclusiva, dá uma melhor FPS, melhora a conectividade com o monitor. Pra ser bem sincero, nenhuma dessas duas mudou a diferença pra mim na questão de FPS e aqui ainda me facilita muito. Então eu recomendo você testar essa daqui que ajuda bastante, rapaziada. Bom, monitor, placa de vidro, essas coisas. Vocês sabem, proporcionando a tela também automático, mas a maioria é 16x9, rapaziada. Então, coloca 16x9. Cheio de gente, pula, rapaziada. Aqui a gente deixa exatamente do jeito que tá. Aqui você coloca ligado mais impulso. Não sei porque o meu só tava ligado. Tem que ligar mais impulso. Isso vai deixar o seu jogo com menos input lag, pessoal. Ok? É como, no que? Predefinição de energia, no caso você coloca eficiência pra você ter mais FPS, ok? Aqui você desliga, vê sim que ele, no caso ele reduz essa questão de bordas, mas isso faz o seu FPS trabalhar em uma posição menos, né? Então, não é bom isso daqui. Aqui, no caso, aqui nos menus, pode deixar o menu, não aplica muito, então tá de boa, no caso, e já tá desativado mesmo, né? Então, de boa. É que limite de taxas de quadro você deixa no seu padrão. Se o seu PC, no caso, você, vamos supor que você tem aí um monitor de 60 Hz. Mano, não faz sentido você deixar o jogo ir até 240. Você vai tá forçando seu hardware e simplesmente, né, você não vai conseguir alcançar essa qualidade porque você nem vai conseguir ver. Então, se você tem um monitor de 60, 75, 120, né, trava onde você for. O meu, no caso, é um monitor de 240, eu deixo aqui em 250 só pra ter um ganhozinho a mais entre essas, pra ele trabalhar 100% com 240, mas nunca passe, né? Vamos supor que você tem 60, deixa em 200, não faz sentido. Em menus, essas coisas eu deixo em 60 pela questão da life, então é com vocês, rapaziada. Aqui, redução de renderização de menus, você pode deixar otimizado, né, que é o melhor de todos. As demais coisas, rapaziada, você pode deixar desse jeito aqui, rapaziada. Vamos pra qualidade, vamos aplicar aqui, vamos pra qualidade, pessoal. Pré-defensão gráfico deixa, no caso, né, recomendado, o meu não tá recomendado, não era pra tá recomendado, era pra tá personalizado, mas tudo bem. A gente vai deixar desse jeito aqui, deixa no recomendado que a gente personaliza, rapaziada. Primeira coisa de tudo, aqui é onde você vai mudar bastante o seu FPS. Eu já fiz um vídeo como você pode ganhar muito FPS, mas dando um resumo, pessoal, se você tá com o FPS baixo e tem uma placa, no caso, da NVIDIA, você pode usar o DLSS, pessoal. Esse daqui é a melhor configuração pra mim, recomendo você colocar, no caso, desempenho ultra, ok? E aqui o seu jogo vai ficar um pouco mais feio, tá, ele não vai ficar perfeito, mas ele vai ficar bem bonito, na questão que ele não vai ficar pixelado, que nem você abaixar os gráficos nativamente. Então, eu fiz um teste aqui e deixei, no caso, em 5. Você pode aumentar ou diminuir isso daqui e ver quantos FPS o seu jogo vai ganhar ou perder mudando essa opção. Não, isso depende de hardware, então eu recomendo você, no lugar aberto no jogo, testar e ir diminuindo e aumentando pra ver qual que se adapta melhor pra você. Mas, caso você queira aumentar muito o seu FPS, né, mas vai aumentar um pouco, no caso, a questão do seu input lag, você coloca aqui no AMD FSR 3D, rapaziada. Aqui você coloca, no caso, no desempenho, aqui a gente vai ligar o AMD Frame Generation e isso daqui, rapaziada, vai dar um ganho absurdo pra gente, pessoal. Esse daqui é a questão que você vai sair de 60 FPS pra mais de 200, é, confia em mim. Então, se você quiser dar uma olhada aprofundamente de como aumentar 100% do seu FPS, dá uma olhada aqui nesse vídeo do card, mas depois que esse vídeo acabar, porque tem mais configuração aqui. Eu vou voltar pro DLSS porque é a minha configuração padrão, então é desse jeito que eu deixo. E no meio dessa configuração, rapaziada, eu te peço que você deixe humildemente o seu like, né, ainda não acabou, tem muito mais coisas pra te mostrar. Então, pra apoiar esse vídeo, deixa o like, se inscreve aí se você for novo pra não perder mais nenhuma dica insana como essa e o seu like não vai custar nem um segundinho e ajuda demais o canal. Bora continuar. Rapaziada, esse no caso aqui, esse Ray Construction, ele é um novo configuração que foi adicionado no jogo. Eu ainda não mexi e não configurei ele ainda exatamente. Você pode ativar e desativar, né, ele é um troço de reconstrução de imagem em tempo real. Talvez dê um input lag, tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar desativado porque eu ainda não testei. E eu vou fazer um teste e depois eu trago um vídeo atualizado pra vocês sobre essa opção aqui também. Limite de VRAM eu deixo em 80 aqui, né, pra deixar um pouco pras lives também. Então, eu deixo aqui em 80%. E aqui, rapaziada, eu deixo no mais baixo possível. A coisa, tipo, mano, desliga tudo, né, não deixa baixo, muito baixo. Isso vai impactar. Mano, quanto menos textura carregando o seu jogo, melhor, tá ligado? Profundidade de campo, desliga isso daqui, é horrível, né, só vai te atrapalhar, beleza? E aqui, o impacto de munições, eu gosto de deixar isso daqui, você pode deixar de boa, rapaziada. Aqui, uma coisa que tem nos consoles que muita gente não sabe, mas isso simplesmente acaba com o seu game, rapaziada. Transmissão de textura sob demanda, desliga isso daqui, isso daqui só te atrapalha. Isso daqui, consome sua internet pra baixar texturas durante a sua gameplay e vai ser horrível. Aqui, você pode deixar normal porque, no caso, a questão é que tá desativada, então isso daqui não vai interferir em nada. O resto, a gente consegue deixar muito baixo, pessoal, e aqui são coisas que é bom a gente se atentar, rapaziada. Qualidade da água, mano, a gente pode simplesmente deixar no mais baixo, a água vai ficar menos turva, menos, assim, mexendo, né? Clima, essas coisas, sempre, rapaziada, deixando o mais baixo possível. Agora, a gente vai pra área da câmera, rapaziada, vamos clicar aqui e vamos pra área da câmera, que aqui vai fazer uma grande diferença. Pessoal, pra quem não conhece o FOV, tá? Eu sei que muita gente, eu acho que a questão do FOV, pra maioria dos jogadores já é algo bem conhecido, mas pra quem é novo no Warzone, tá? Não vai saber. A maioria, rapaziada, vem no caso, vamos voltar aqui, né? A gente volta aqui, o jogo, ele já vem por padrão em 80 de FOV, pessoal. E isso é a questão do nosso FOV. Às vezes a gente tá jogando aqui, pô, e parece que, sei lá, mano, eu tô assistindo a gameplay de alguém, né? A gameplay tá mais rápida, mas eu vou fazer um teste com vocês aqui, pessoal. Note que a minha câmera vai ficar entre essas duas pilastras aqui, eu vou deixar elas bem aqui no centro. E aqui é o que eu consigo ver, eu não consigo ver mais pra lá, nem mais pra cá, nenhuma das duas pilastras. Agora eu vou vir aqui, no caso, na questão do FOV aqui na câmera, e vou aumentar pro máximo, que é 120. Olha a diferença, eu consigo ver muito mais desses lados. Então, por isso que o jogo dá essa impressão que eu estou com um personagem mais rápido. Mas na verdade, é só o FOV mostrando mais a questão das minhas laterais. Lembrando que FOV é recomendado jogar no máximo, pra você ter um máximo de noção, né, de espaço. Mas caso você joga numa TV, joga de longa distância, deixa mais ou menos no 100, alguma coisa assim. Vai testando qual que se adapta melhor pra você, porque quem joga longe da TV, é mais... Quanto mais, né, FOV é mais difícil ver um inimigo de longe, beleza? Então, dá uma olhadinha nisso aqui pra você, rapaziada. Aqui, coloca sob efeito, independente horrível, independente você vai mirar, a forma vai dar um mega zoom, e você vai perder o inimigo da sua visão. Aqui a gente pode colocar... Aqui, rapaziada, pra ser bem sincero, aqui é questão de gosto, tá? Eu gosto de deixar padrão, porque padrão é melhor. Aqui, terceira pessoa, modos em terceira pessoa nunca mais retornaram, então não vamos mexer nessa questão. Campo de visão em veículo, eu gosto de deixar longe, rapaziada, né, não sei porque tá perto. Longe, quanto mais longe, mais espaço na tela você tem, o seu veículo fica menorzinho, você consegue ver de mais longe, né, os seus inimigos. Aqui, mano, essas coisas, mano, desliga, isso daqui é horrível. Essas duas coisas... Aqui você mexe, o seu fundo desfoca, aqui você mexe, a sua arma desfoca, mano, é horrível, tá ligado? Se você quer mais FPS, mais estabilização, desliga essas duas coisas aqui, rapaziada. Aqui é uma coisa, pessoal, que eu vou falar pra vocês, isso daqui ajuda muito. Às vezes, no caso, no jogando, você pode ficar um enjoo, ou ter algum enjoo, alguma coisa, porque os ataques aéreos, né, nossas coisas, tremem muito a tela. Então você pode vir aqui, ó, movimentação em câmera em primeira pessoa, isso daqui pode deixar de acertar a pessoa também, mas... Você vem aqui e coloca mínimo. Aqui, quando chegar um ataque aéreo, alguma coisa mais perto de você, alguma coisa que faça o seu jogo tremer, ele vai tremer menos. Assim, fazendo você ainda saber que tem um ataque aéreo lá, mas não vai tremer toda a sua tela, você vai perder visão de tudo, e ainda vai evitar você passar mal. Muitas pessoas têm esse tipo de passar mal. Então, por favor, desabilita isso daqui. Deixa aqui, no caso, no mínimo. Pessoal, agora chegamos numa das configurações mais importantes, porque muita gente, no caso, não sabia disso, tá? E às vezes joga com um jogo muito feio. Você vem aqui na aba de interface, e aqui você vai colocar em personalização de cor, pessoal. Aqui, o meu já está configurado, então se você quiser tirar um print disso daqui, né, e tentar configurar, mas é o seguinte, rapaziada, o seu provavelmente vai vir com um desses daqui, ou até personalizado, pessoal. Mas aqui a gente consegue mudar, eu gosto de deixar no padrão, ok? E aqui a gente consegue mudar algumas coisas, por exemplo, né, o caso do time, né, a cor do seu time, a cor do inimigo, muita gente gosta de jogar em roxo, né, rosa, destaca algum pouco mais, né? Muita gente gosta de jogar também em outras cores, você pode mudar esse daqui, ok, pessoal? E aqui a gente não consegue deixar aqui, no caso, no filtro de cor. Muita gente pode jogar em nenhum, cara, em nenhum é muito feio, véi. Se a gente voltar aqui, a gente vê que o meu jogo, ele perdeu totalmente a cor. Mas se eu voltar aqui, no caso, na questão da interface, voltar aqui na personalização de cor, e colocar aqui no filtro 2, que é o que eu estava usando, mas a gente consegue ver que o meu jogo está bem mais colorido. Ou até os menus que eram melhores, rapaziada. Então você vem aqui, no caso, e coloca, né, cadê a personalização de cor aqui em cima, aqui, cor, 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 aqui. E aqui a gente consegue ver, e aqui a gente consegue diminuir a intensidade. Eu gosto de deixar em ambos, alguns colocam no mundo, alguns interfaces eu gosto de colocar em ambos, e assim o seu jogo vai ficar com mais cores que o padrão. Aqui você consegue, né, mudar também essas coisas, rapaziada. Então, como deixar o seu jogo mais bonito e mais claro, é nessa opção de cor, vai te ajudar e facilitar bastante. E agora chegou a hora, pessoal, de dar uma dica, pra quem tanto joga no console, é super dica, pra quem joga no console e joga no PC, ok? Primeiramente eu vou começar com o PC aqui, mas tem tudo a ver com console, então fica assistindo aí também. Rapaziada, no PC eu só simplesmente vou fazer uma coisa. Pessoal, simplesmente você vai clicar o botão do Windows e escrever configurações. Vai abrir a sua configuração aqui brabamente, ok? E aqui você vai pesquisar tela, rapaziada, e vai na primeira opção. Aqui você vai selecionar o seu monitor, eu tenho dois monitores, então eu estou selecionando aqui o primeiro, e a gente vai descer aqui embaixo em configurações avançadas de tela. Pessoal, e aqui você vai colocar o hertz do seu monitor. Muita gente tem um monitor com hertz maior, muita gente compra um monitor novo com mais hertz, mas não sabe configurar. E simplesmente você está achando que está arrasando com monitor novo, mas o seu monitor nem está configurado, às vezes está em 60 hertz e você nem sabe. Então vem aqui e coloca o máximo do seu monitor, que assim você vai enxergar muito mais. Lembrando que se você tem um monitor de 144 hertz, por exemplo, se seu jogo não chegar a 144 hertz, não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Então o seu jogo tem que ficar aqui, mas eu deixo ativado no máximo porque eu jogo outros jogos além da Warzone, então eu deixo sempre na taxa de atualização maior. E para quem joga console, você tem que fazer praticamente a mesma coisa, mas diferente do console você precisa ter duas coisas. Primeiro você precisa ter um monitor que suporta até 120 hertz, que Playstation 5, Xbox Series X e S conseguem rodar o Warzone a 120 fps. Então o que você precisa fazer é ter primeiramente um monitor que suporte 120 fps. Segundo você tem que ir na configuração do seu console, e lá você tem que habilitar a questão de 120 hertz. Se você joga Warzone, você precisa habilitar essa configuração. Não consigo mostrar aqui porque eu não tenho console, nem Playstation e Xbox, mas pesquisa aí no Google como você liga o 120hz do seu console. Rapaziada, é isso. Deixa o like, se inscreve. Se eu te ajudei, playlist de Warzone dicas aqui no card para você melhorar e se tornar um pro player junto com essas dicas maravilhosas. Rapaziada, é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, Guilherme. Valeu, falou e fui!